A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Conect Sul. Conect Sul. E hoje é uma noite muito especial. Para a Alice não é uma noite qualquer. É a noite de dançar a valsa, porque ela está completando seus 15 anos. E não é qualquer festa, não é qualquer chegada. Vai ser uma chegada triunfal, né? E a Alice vai contar para nós da onde que surgiu esse sonho de ser escoltada pela polícia civil até o salão da festa de 15 anos. Conta para nós, Alice, para nós conhecermos um pouquinho desse teu sonho. Eu vi uma mãe escrevendo uma carta para sua filha que ela tinha um sonho que ela entrasse com os bombeiros. Desde aí eu fiquei com isso na cabeça. E aí eu falei com a minha mãe que falou com a minha irmã. Aí é por isso que eu quis, por causa que eu sempre tive o sonho de trabalhar com algo na polícia. E desde quando que te despertou esse sonho, essa vontade de trabalhar no meio policial? Desde os 12 anos. É. E como que tu te sente realizando esse sonho? Eu me sinto muito feliz realizada mesmo. Tá ansiosa? Muito. Bandei a ansiedade agora. É? Mas e como é que foi a preparação até chegar o grande dia que é hoje? Conta um pouquinho dos detalhes da preparação, porque já deve fazer um tempinho que vocês devem estar organizando, planejando. Sim, foi tudo planejado durante muitos anos para chegar nesse dia. Eu estou muito feliz. Sim. E aí Alice, estamos aqui dentro da viatura. Está chegando o grande momento. E qual é a tua sensação agora? Estou muito ansiosa e nervosa. Está feliz? Sim, muito. Qual é a expectativa que tu está para quando tu chega lá? A expectativa é que deixe tudo muito lindo. Perfeito. Momento perfeito. Sim. E quem é que te ajudou a chegar até esse dia? A minha mãe e a minha irmã. Ah, elas têm um lugarzinho especial nesse coração, hein? Hoje no salão da ABB, aguardando a chegada da Alice, não faz a mínima ideia da maneira como ela vai chegar. É surpresa, Alice? Conta como foi planejado isso. Surpresa. Foi muito tempo aguardando esse momento para agora chegar tudo de surpresa. E como que tu acha que as pessoas vão reagir ou te ver chegar numa viatura? Muitas surpresas, né? Porque nunca viram igual. E a ideia realmente era fazer uma surpresa para todo mundo ficar te aguardando com aquela cara de surpresa mesmo, né? Isso. Quero agradecer à delegada Fabiane por ter disponibilizado um pouco do seu tempo e ajudado a realizar esse sonho. E aí Eu não sei o que é que sou jovem a celebridade, até o seu número se espereu também. E eu não sei o que é que sou jovem a celebridade. Eu não sei o que é que sou jovem a celebridade. Eu não sei o que é que sou jovem a celebridade. Aleluia, 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 aleluia. Eu não sei o que é que sou jovem a celebridade. Eu não sei o que é que sou jovem a celebridade. Eu não sei o que é que sou jovem a celebridade. Eu não sei o que é que sou jovem a celebridade. Eu não sei o que é que sou jovem a celebridade. E chegou o grande momento. Estamos aqui na festa de 15 anos da Alice. Estamos com o Dimas, que conduziu a Alice até o pai dela na festa. Dimas, qual a sensação de viver um momento tão especial assim? Boa noite. É inexplicável. Isso é muito bom, gratificante. Porque é um sonho da menina de querer poder entrar com a Polícia Civil. Então faz tempo que a gente está tratando isso aí com a delegada. De poder fazer e dar essa grande consideração a ela. Então assim, a gente tem um orgulho muito grande. Porque é uma vontade dela. A gente não poder deixar de fora. De estar participando desse entusiasmo, dessa coisa bonita. É muito boa a sensação. E conta, é a primeira vez que acontece um pedido inusitado assim? Ou já é de costume acontecer assim? Olha, não tinha visto ainda. Primeira vez. A gente ficou até surpresa com essa preferência. E é por isso que a delegada hoje não pode estar aqui na cidade. Mas ela disse para nós que gostaria de estar aqui também. Ela conduzindo a moça até o local, até o pai. Sim, inclusive a Alice fez um agradecimento à doutora Fabiane. que foi a grande mentora desse momento. Disponibilizou toda a equipe para que se fizesse um momento incrível para a Alice. E aqui estamos. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez pela preferência, principalmente. É muito satisfatório isso aí. Aleluia. 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 Legenda Adriana Zanotto